Olá, sejam bem-vindos ao canal LP News. Se inscreva e deixe o like para fortalecer no canal. Olá, sejam bem-vindos ao novo canal LP News 2.0. O seu portal de notícias sobre o tráfico de drogas e sobre o crime organizado de nosso país. Inscreva-se e ativem o sininho para ajudar no canal. Olha atenção. Ministro do STF assina a liberdade do Elias Maluco. Conhecido por ser um dos chefões do Comando Vermelho na época que estava em liberdade. E principalmente por ser acusado de mandar executar o jornalista Tim Lopes. O Elias Maluco poderá ganhar a liberdade a qualquer momento. O ministro Marco Aurélio Nelo, do Supremo Tribunal Federal, STF. Manda revogar nesta quinta-feira a prisão preventiva de 2017 do Elias Maluco. Ele foi condenado em 2005 em 28 anos e 6 meses pela execução do Tim Lopes. Em 2013 foi condenado por mais 10 anos, pelo crime de lavagem de dinheiro. Espeção alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias, caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do homem médio, integrado à sociedade, afirmou o ministro. Seis ou seja, caso ele saia da cadeia, deverá ficar longe de qualquer atividade criminosa, principalmente na sua antiga área no complexo do alemão. Se possível, se inscreva, deixe o like e compartilhe para ajudar no canal. Obrigado.